Quando eu falava dessas cores mórbidas Quando eu falava desses homens sórdidos Quando eu falava desse tempo oral Da janela lateral do quarto de dormir Vejo uma igreja, um sinal de glória Vejo um muro branco e um fogo, um pássaro Vejo uma grade e um velho sinal Mensageiro natural, de coisas naturais Quando eu falava dessas cores mórbidas Quando eu falava desses homens sórdidos Quando eu falava desse tempo oral Você não me escutou Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Que eu apenas era cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Cavaleiro negro que viveu mistérios Cavaleiro e senhor de casa e árvores Sem querer descanso nem dominical Cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Conheci as torres e cemitérios Conheci os homens e os seus velórios Quando eu olhava da janela lateral Quando eu olhava da janela lateral Você não quer acreditar Que eu não quer acreditar Mirapavá Banha em Ribeirão Banha em Ribeirão Banhar em Ribeirão Legenda Adriana Zanotto